No acumulado de janeiro a agosto de 2015, a demanda por voos internacionais cresceu 15% em relação ao mesmo período do ano passado. Já a oferta internacional cresceu 16% no mesmo período. As informações são do relatório de demanda e oferta de transporte aéreo da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Esse relatório está disponível na internet. De Brasília, Leandro Alarcô.